Olha aí, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí E Deus me livre, no mundão só tem maldade E a ganância tomou conta dos que tem E Deus me livre, peço a ele que me guarde Do Zé Polvinho que me olha com maldade E que esse ano seja tudo diferente Que o mundo possa sorrir novamente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente E Deus me livre, no mundão só tem maldade E a ganância tomou conta dos que tem E Deus me livre, peço a ele que me guarde Do Zé Polvinho que me olha com maldade E que esse ano seja tudo diferente Que o mundo possa sorrir novamente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente E Deus me livre, no mundão só tem maldade E a ganância tomou conta dos que tem E Deus me livre, no mundão só tem maldade E Deus me livre, no mundão só tem maldade E Deus me livre, peço a ele que me guarde Do Zé Polvinho que me olha com maldade E que esse ano seja tudo diferente Que o mundo possa sorrir novamente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente E o governo se compadeça da gente Para de fazer mal pro nosso povo mais carente DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E Deus me livre, no mundão só tem maldade E a ganância tomou conta dos que tem E Deus me livre, peço a ele que...